Antes você precisa saber algumas coisas sobre mim, eu não falo nada de inglês nem de francês e muito menos alemão. Eu mal falo com a minha mãe e hoje faz 18 meses que eu não ouço a voz do meu pai. Os meus vizinhos não gostam de mim, dizem que sou aquela moça que não fala com ninguém, as pessoas se enfurecem, se doem, ficam magoadas. Depois de tantos anos ela não fala nem oi, como vai você? Ou ao menos, pelo menos tenta fazer como naquela música. Eu também tenho... Não, não é assim. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Não, não mesmo. Eu não nasci pra falar. Eu não posso olhar pro vizinho e fingir que é importante saber se ele está bem, quando a única coisa que eu queria perguntar é... Como você suporta? 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 Legenda por Sônia Ruberti